Na tela do VQV, conectado com você, Prefeita Moema Gramacho, estamos aqui no Calfe. Prefeita Moema Gramacho, Calfe completando o primeiro ano de conquista para a população do Lauro de Freitas. Então, é uma grande conquista um espaço como esse, sem que tivesse sido oneroso para o município, para os cofres públicos, porque foi tudo feito de contrapartida social em função da instalação deste parque-shopping aqui e dos demais equipamentos agregados ao parque-shopping. Então, ter um centro administrativo próprio do município, onde as diversas secretarias estão aqui disponíveis para a população, é um duplo benefício. Economia para a gestão municipal e conforto e celeridade no atendimento aos cidadãos e cidadãs do nosso município. Prefeita, Lauro de Freitas é exemplo de vacinação contra a Covid-19 para os 417 municípios do Estado da Bahia. O que levou esse reconhecimento? Bom, nós temos buscado cumprir com as determinações oriundas da Secretaria de Saúde do Estado e estamos vacinando com rapidez, com celeridade. Toda vez que chega a vacina, imediatamente a gente aplica. E o Estado da Bahia tem sido também um grande parceiro nesse processo e, além de tudo, eu quero parabenizar o governo do Estado, através não só do governador Rui Costa, mas também do secretário, Fábio Vilas Boas, porque ele tem buscado atender o mais rápido possível a todos os municípios. Toda vez que chega uma vacina nova oriunda do Ministério da Saúde, imediatamente o governo do Estado distribui para os diversos municípios do Estado da Bahia. E o Lauro de Freitas também tem recebido e aplicado, seguindo as orientações do Ministério da Saúde para as fases e os públicos devidos.